Convidamos ainda para compor a mesa a advogada Maria Terezinha Herbes, que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Santa Catarina. O advogado Cássio Bife, que é o presidente em exercício do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. O ilustre e festejado professor, doutor João José Caldeira Bastos, que é filho do patrono da cadeira número 26, de José Caldeira Bastos. O ilustre e honrado desembargador Raulino Brinin, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nós registramos também, para grande satisfação da Calege, as presenças ilustres e muito prestigiosas do presidente da Academia Alcantarense de Letras, o professor Augusto Barbosa Coura Neto, que também merece as nossas homenagens e os nossos aplausos. Como também estão presentes, de outras academias, a professora Ruth Cardoso, que preside a Academia Literária e Artística de Santa Catarina, o professor Osmar Cardoso, que preside a Academia Internacional de Ciências, Letras e Artística de Ciências, Letras e Artes, a ANACRA, e também destacado como presença prestigiosa nesse evento, a magnífica reitora da Universidade Regional de Blumenau, a professora Márcia Cristina Sardá Espíndola, que estava em trânsito. Não sei se já está aqui presente, mas estará em poucos minutos. Convém, para nosso prestígio, registrar a presença do vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal, o professor Samuel Matos, que a todos homenageia com a sua presença. Igualmente honrosa a presença destacada do professor Luiz Henrique Cadermartori, coordenador do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Para a honra do nosso homenageado e impulsando, estão aqui presentes o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul, Silvino Volz. Como o presidente eleito do mesmo sindicato, Vilmar Garcia. São honrosas as presenças de diversas autoridades representativas de diversos setores da sociedade catarinense. E não podemos deixar de destacar o conselheiro Wilson Vandal, que representa o Tribunal de Contas do Estado do Estado de Santa Catarina. Está também entre nós a senhora Rosângela Scioli Passold, que é a viúva do nosso estimadíssimo e perpétuo presidente da academia, o professor César Passold. O desembargador do Tribunal de Justiça do Vale Pereira, o desembargador que nos honra igualmente com a sua presença e com o seu prestígio. São muitas as autoridades presentes e, naturalmente, que o cerimonial cometeria algumas falhas em referi-los sem destacar a todos. Mas é importante que se registre também a presença do ex-presidente do Tribunal de Justiça Rodrigo Tolentino Carvalho Colasso, que aqui nos prestigia, como igualmente advogados de escola da nossa advocacia catarinense, como André Melo, como Maurício Dávila, como o doutor Olavo, como o doutor Rodrigo e tantos outros colegas e amigos que aqui nos prestigiam e engrandecem essa cerimônia. Os acadêmicos confrades da Academia Catarinense de Letras, César Krieger, Cláudio Regis Figueiredo, Davi do Espírito Santo, este que também representa o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Comim, professor Rubens Morato Leite e o professor Jacobsen, o juiz federal, nosso confrade, igualmente estão aqui ao lado de Rui Samuel Espíndola, que foi um dos indicadores do doutor Rodrigo Valgas. Senhor presidente, está composta a mesa, estão referidas as autoridades, de modo que cumpre ao cerimonial agradecer a presença de todos, cumprimentar o recipiandário Rodrigo Valgas dos Santos, sua família, que aqui nos prestigia, como também o festejado professor Fernando Noronha, que nos prestigia de uma maneira admirável com a sua presença de tão distante que vem, para orgulhar e honrar a todos nós. e também registrar a presença dos familiares de Paulo Armínio Tavares Birchle. São, senhor presidente, advogados, promotores de justiça, magistrados, professores, convidados, dos familiares, amigos do homenageado e dos homenageados, de modo que estão todos devidamente saudados, senhor presidente, e eu, então, peço licença para passar a palavra a vossa excelência. Muito obrigado, ilustre confrade, mestre de cerimônia, boa noite às autoridades da mesa e do auditório, aos acadêmicos e às acadêmicas, às senhoras e aos senhores. A Academia Catarinense Letras Jurídicas, a Calégia, está engalanada com a presença de todos nesta noite de retorno à atividade presencial e de inauguração da cadeira número 26, que tem por patrono José Ferreira Bastos, a qual será ocupada pelo seu fundador, o recipiendário Rodrigo Valgas dos Santos, que aqui nesta noite mostra todo o seu presídio. em pé, vamos ouvir o hino nacional. O Hino Nacional 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 O Hino O Hino Nacional 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 O Hino Nacional